Fala galera, tudo na paz, tudo na bênção? Eu passando aqui pra agradecer os 3K de seguidores, 3K de inscritos Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a vida de cada um E agora vamos pro vídeo, eu tô colocando aqui ó A minha playlist das 10 músicas que eu mais gosto de ouvir Lembrando que não está na ordem Curte aí e deixa seu like Jesus, não ligue-se, agora é o chorão Foi arremessado contra o caos Açoitado pelos vendavas Chora o peito e grita Não haverá mais noite ali Não haverá mais noite ali Não haverá mais noite ali E se precisar é só chamar Não precisar E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Revesti de toda, de toda armadura de Deus Pra ser resistente às tentações dos filhos teus O inimigo vem Bento impetuoso sim, olha Jesus descendo Ele tá na casa e essa vibe só crescendo E quem não acreditava agora Eu tenho um barco que navega sobre o mar E Jesus Cristo é um barco Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou Mais uma vez passando pra agradecer vocês pelos 3k de inscrito E não se esqueça Deixa o like, se inscreva Compartilha esse vídeo aí Pro seu amigo, pra sua amiga Vamos evangelizar Fiquem com Deus Fiquem com Deus